Olha, e dois dias após a Petrobras reajustar o preço da gasolina em 5% nas refinarias, o valor do combustível, adivinha, ultrapassou os R$ 5,00 em alguns postos aqui de Alagoas. Quem tem informações pra gente ao vivo é o Alain Garcia. Alain, quando tem queda no preço, demora pra gente sentir. Às vezes a gente nem sente, mas quando aumenta, é rapidinho, né? É rápido, né? É até isso que eu ia falar. Dois dias só que a Petrobras anunciou esse aumento de 5% nas refinarias. E aí, rapidinho, os postos já estão repassando esse reajuste. Vamos mostrar aqui, por exemplo, no posto que nós paramos. Tá aqui, olha, a gasolina comum no crédito ou a prazo, que é como a maioria consegue pagar, tá R$ 5,09. Se for no débito, ainda tá na casa dos R$ 4,86. Aí a gente vai ir pra gasolina mais cara. No crédito, R$ 5,29,9, ou seja, R$ 5,30 o litro. No débito, também já passa dos R$ 5,00. R$ 5,09. Bom, esse é o valor nesse posto aqui. Só que a gente que tem carro, sabe que perto dos R$ 5,00 já existia esse valor em alguns postos de combustíveis. Ou seja, imagina quanto não tá agora. Tem uma gasolina chamada aí gasolina premium, grid. Com certeza deve estar passando dos R$ 5,30. Enfim, dois dias após, né, Edson, o anúncio desse aumento nas refinarias. E a gente, consumidor, já tá sentindo no bolso. Como você disse, quando é pra reduzir, demora pro pessoal trocar essa plaquinha aqui. Vamos seguindo. Mais um reajuste no preço da gasolina. E a gente vai ter que encarar isso daí a partir de hoje, dois dias após o anúncio. Eu volto com você. E a gente vai ter que encarar isso daí.